Boa noite, e é tão bom estar aqui e ter uma sala tão cheia que me lembra, acho que é, dos comícios do Bloco aqui em Braga mais cheios em que alguma vez estive. Eu gostava de começar por fazer uma declaração de interesses. Sei bem e conheço bem o país em que vivo. Aliás, acredito que todas e todos nós aqui presentes temos essa noção. Conhecemos a realidade que enfrentamos, vamos estudar ou trabalhar todos os dias, sabemos o que se passa no país. Sabemos o que é ver idosos a ver os caixotes de lixo à procura de comida porque a pensão é baixa. Sabemos o que são jovens a passar fome nas escolas porque em casa não têm o que comer. Sabemos o que são famílias que fazem escolhas entre comida ou aquecimento porque não conseguem pagar a renda. E isto que vos digo não é fantasia nenhuma. Infelizmente, é um retrato que ilustra o país que temos. Sabemos que o custo de vida aumentou. Sabemos que os preços dos bens e serviços e as rendas aumentaram. Sabemos que a vida das pessoas está mais dura e difícil. Sabemos tudo isto, mas o Governo parece não saber. Nem como uma maioria absoluta o Partido Socialista conseguiu resolver os problemas do país. Muito pelo contrário, a estabilidade prometida por António Costa não passou de uma miragem inalcançável. Polémica atrás de polémica, caso atrás de caso, o que a instabilidade do PS trouxe foi o pântano político. E agora? A maioria absoluta do PS acabou. O tempo dos truques, malabarismos e aldrabices do PS acabou. Hoje vivemos tempos difíceis em que a certeza que nos motiva é que o voto no Bloco de Esquerda faz parte das soluções que o país precisa. É por isso que vamos crescer no próximo domingo. O país precisa do Bloco de Esquerda. A direita, vemos o pior que o sistema tem. Com proclamações de ódio e ameaça de ataques aos nossos direitos, os objetivos ficam claros. Criar uma linha de fumo albergada num suposto combate à corrupção, ineficaz e marxamariz, para atacar setores da sociedade, dos imigrantes às mulheres e defender os grandes grupos económicos. Também não são soluções liberais que vão responder às pessoas. Proteger os lucros das grandes empresas e os interesses financeiros, sob o mantra de um elevador social que não sobe e apenas faz descer, serve apenas para garantir mais do mesmo. Enquanto quem trabalha continua a pagar a crise, os mais ricos são protegidos pelos liberais que idolatram os miléis deste mundo. É essa a verdadeira face deste liberalismo, a escolha de quem sacrifica tudo para o lucro de uns poucos. Aqui dizemos, não passarão. E quanto à segunda vinda da Aliança Democrática, as pessoas não se esquecem do que foi o último governo de direita. As pessoas, como a senhora confrontou Luís Montenegro sobre o corte na pensão, não se esquecem do que foi o governo de Passos Coelho e todas as consequências tenebrosas que trouxe para o país. E digo-vos, eles bem podem mudar os cartazes, o tipo de letra, mas as pessoas não esquecem o mal que a direita lhes fez. Nós não deixamos que o país se esqueça. De qualquer das formas, sabemos o que o Centrão tem planeado e os seus objetivos são bem claros. Enfraquecer os serviços públicos e assim dar lucros aos privados. Manter a troika na lei laboral e pedir que os trabalhadores usufruam dos seus direitos. Utilizar truques para justificar cortes na pensão e outras medidas de mal-austuridade com que hoje parecemos viver. Ainda assim, não podemos desmobilizar nem nos podemos resignar. Sabemos bem que há uma força que luta sem baixar os braços e que não tem medo de fazer frente aos mais poderosos. E essa força está aqui. Essa força somos cada uma e cada um de nós. Essa força é o Bloco de Esquerda que irá novamente por Braga eleger e irá eleger o Bruno Maia no próximo domingo. Se queremos acesso à habitação digna, se queremos acesso ao trabalho com direitos, a uma escola pública de qualidade, a um atendimento com digno o Serviço Nacional de Saúde, ao salário que dê para pagar as despesas, à valorização da pensão, ao direito à cultura, a transportes públicos que liguem o território, entre tantas outras questões, a alternativa está aqui. A alternativa está no Bloco de Esquerda. O Bloco quer construir uma sociedade justa e solidária em que todas as pessoas sejam tratadas por igual. Queremos transformar o país, a sociedade, defendendo os interesses de quem trabalha e trabalhou toda a sua vida e não as preocupações de uma mão de senhores que apenas querem proteger os seus lucros. Queremos que as portuguesas e os portugueses possam ter uma vida boa. Se também queres uma vida boa, o voto, o teu voto, tem que ser no Bloco de Esquerda. Não se enganem. Não se enganem. No próximo domingo não disputamos apenas eleições. Disputamos visões alternativas para o país e para o nosso futuro em comum. Enquanto jovem, preocupa-me o futuro, como qualquer jovem. Preocupa-me o futuro do país e o rumo que vai seguir. Mas sei que é à esquerda, na esquerda do Bloco, que estão as soluções. Não é com mais do mesmo, nem com alternativas que insistem que são novas, mas sempre estiveram a governar, que vamos mudar o que quer que seja. Precisamos de mais, precisamos de melhor. Precisamos de garantir o nosso futuro e o futuro do país. Está nas nossas mãos fazer o que nunca foi feito, sem qualquer medo ou receio. Está nas nossas mãos mudar o rumo. Jovens ou menos jovens, podem contar com o Bloco. Estamos aqui, dizemos ao que vamos e onde queremos ir. Somos a força do povo que não verga. Somos as jovens, os idosos e as famílias que enfrentam a crise e exigem respostas para os seus problemas. Não desistimos. Nós somos esquerda, nós somos bloco. Contem connosco. Obrigado. 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 Obrigado.